Samuel, oi, Itaí, tudo bem? Te mandando essa mensagem pra te agradecer o apoio aí, cara. Mas infelizmente é o que eu comentei com você. Nesse momento eu não tenho interesse nenhum a voltar a trabalhar com futebol. Eu tenho certeza que a juíza lá agora, que o processo foi pra juíza, né? É uma juíza, ela é isenta, ela não vai aceitar pressão de deputado, de presidente de Cruzeiro, né? E eu acredito que tá claro lá no processo que eu não desviei dinheiro nenhum. Tudo que fizeram aí foi uma pressão pras pessoas que estão lá assumirem o Cruzeiro e fazerem essa merda que estão fazendo aí hoje. Pelo menos enquanto eu estava lá, até a data da matéria no Fantástico, foi toda armada. Quem entende futebol sabe que foi armada. Tava tudo em dia. O Cruzeiro tava com os salários em dia, os compromissos em dia. Tinha eliminado as frangas na Copa do Brasil, nas quartas de finais. Melhor classificado na primeira fase da Copa do Brasil. Tínhamos sido bicampeão mineiro em cima das frangas na Independência. Tava tudo mil maravilhas. Aí vieram com essas matérias aí porque viram que a gente ia ser campeão da Libertadores. Que aí eles não tirariam o Wagner Pires de lá. Inclusive, eu já tinha em mente, final de 2019, sair do futebol. Porque por mais que as pessoas acham que o meu salário era bom, eu trabalhando no meu ramo que eu sempre atuei, que é na empresarial, na vida privada, eu ganharia mais dinheiro e sem pressão de ter que trabalhar, de conseguir resultado e de ter que arrumar resultado. Aliás, a gente tem que arrumar dinheiro. Porque quando nós assumimos o Cruzeiro, a situação nossa era pior do que está hoje. Só que nós entramos sem querer aparecer na mídia. De estalo, eu arrumei sozinho, 55 milhões emprestados. Entramos, colocamos tudo em dia, ganhamos título. Foi o ano que nós mais levamos torcedor ao estádio, mais de um milhão de torcedor ao estádio em 2018. Então, assim, infelizmente, parte da torcida não enxerga a verdade. Eles gostam de expor tudo do Cruzeiro na internet, principalmente no Twitter. Isso é um problema que o Cruzeiro enfrenta. A torcida do Cruzeiro gosta de expor as coisas internas do Cruzeiro. E conseguiram colocar no Fantástico para poder derrubar. Não vou dizer para você que não estava tendo erros, que com certeza estava, mas eu nunca fiz parte da administração do Cruzeiro. Eu cuidava do futebol. E eu conseguia arrumar o dinheiro e manter tudo em dia e ganhar os títulos. Agora, a torcida viu aí como que está a coisa. Não é fácil arrumar dinheiro no futebol. Eu estava arrumando e não é fácil ter uma pessoa que entende de futebol. Porque os que estão aí hoje, é piada, né? O time que eles montaram. Apesar de ter dado o azar de ter perdido os seis pontos, né? Que a questão dos seis pontos também ia perder seis pontos por causa da torre. Eu sozinho arrumei 20 milhões, incluindo as taxas, deu 20 milhões. E pagamos lá para não perder seis pontos. E o conselho gestor, as pessoas eram bem intencionadas, mas eram dez pessoas. Eu me pergunto como que dez pessoas ricas não conseguiram arrumar cinco milhões de reais. E eu sozinho, levantei 20, sozinho, e paguei. E o Cruzeiro pagou lá a dívida do La Torre, que nunca jogou no Cruzeiro. Isso sim tinha que ser investigado. Só para você ter ideia, ô Samuel, fizeram esse alvoroço todo. Envolveu aí, se não me engano, dez pessoas ou oito pessoas falando que roubou o Cruzeiro. O Cruzeiro foi roubado. Aí beleza. O Ministério Público fez uma força violenta para alegar para a juíza que foi desviado do Cruzeiro seis milhões e duzentos. Sendo que desses seis milhões e duzentos, eles estão incluindo quatro milhões, que é um negócio particular que eu e Itaí fiz com um empresário que não é do mundo do futebol, um empresário privado. e ele me passou quatro milhões, negócios particulares entre eu e ele, que envolvia, inclusive, uma outra empresa minha e um apartamento meu. E com esse dinheiro eu comprei um imóvel e financiei o restante. O dinheiro entrou na minha declaração de renda, no meu imposto de renda, entrou na declaração de imposto de renda do empresário. E no dia que ele emprestou os quatro milhões, que nós fizemos essa negociação, nós pedimos ele para emprestar dois milhões para o Cruzeiro, para pagar a folha. Precisava de dois milhões para interar a folha do Cruzeiro, para poder pagar, para a gente continuar bem na Libertadores. Porque o jogador, ele não joga pelo dinheiro, mas você com salário em dia, o clima é outro. E clima ajuda a ganhar jogo, principalmente no vestiário. Aí, o que aconteceu? O dinheiro não saiu do Cruzeiro, o dinheiro não passou pelo Cruzeiro, tudo particular, declarado imposto de renda e os extratos bancários e a quebra de sigilo bancário, comprovando o que eu estou te falando. Que o dinheiro foi entre eu e o empresário do ramo privado. O empresário não é de futebol. E foi dado os jogadores em garantia. Isso todo o clube faz. O Cruzeiro acabou de fazer aí. O Cruzeiro pegou emprestado aí. Seis milhões, fez um mútuo e deu carta de comissão futura para esse empresário, que é até um pastor. Isso é pior na CBF do que o que a gente fez, que foi pegar o dinheiro emprestado. Aí, eles alegam que os jogadores foram vendidos para o empresário. Não foi vendido para o empresário. Tanto que dos dois milhões, saiu da conta do empresário para o Cruzeiro. E do Cruzeiro para o empresário, não saiu um milhão para pagar os dois milhões. O Cruzeiro ainda deve o cara. E o Ministério Público e a Polícia Civil colocou que os quatro milhões foi desviado do Cruzeiro. E eu, inclusive, estou pagando. Já paguei parte dos quatro milhões. Por causa dessa confusão toda, o empresário, ele entrou na justiça contra mim. E nós estamos discutindo questão de juros e data de pagamento na justiça. Como que isso tem a ver com o Cruzeiro? Ou seja, seis bilhões e duzentos, isso aí é claro que a juíza vai tirar. Porque a juíza não aceita pressão de desvagador aposentado, que trabalhou contra mim nesse processo todo aí. Deputado que o Cruzeiro pôs na diretoria, que trabalhou contra mim, foi na polícia, fez pressão. E com essa mídia toda negativa em cima, chegou na juíza com indiciamento. Mas o que importa é a minha consciência, eu tenho certeza que eu vou ganhar, que eu não desviei um real do Cruzeiro. O que foi feito ali, foi coisas, dos outros detalhes de dois e duzentos, que foi para dibrar a lei esportiva, que todo clube faz. Igual a questão do Estevam, do Mercinho. aquilo ali, todo mundo paga o pai, todo mundo deve lembrar que o pai do Neymar, o Neymar recebia na época, ele com doze anos, mais de vinte mil por mês, lá do Santos, recebia através de quem? Recebia através do pai, e o pai do Messinho recebia também no Cruzeiro. Denunciaram também, falando que é crime, que eu cometi crime. E quando eu entrei no Cruzeiro, o Messinho estava acertado com o Palmeiras, e negociando também com o Flamengo. reuni com o pai dele, com os empresários, e consegui manter o jogador. Tudo que eu fiz foi pelo Cruzeiro. Defendi o Cruzeiro, briguei com o Flamengo, com o CBF, com Deus e o mundo, para defender o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, nesse ponto, o Cruzeiro é frágil aqui em Minas Gerais. 70% da imprensa é atleticana, eles querem que o Cruzeiro acabe, que o Cruzeiro caia para a Série D, ou acabe, como várias pessoas já deu declaração, falando isso. Só que, nesse momento, todo mundo quer acreditar nos umzumzum que fala. Mas, você acha que 6 milhões ia quebrar o Cruzeiro? O Ministério Público levou dois meses para concluir que foi desviado 6 milhões. 6 milhões não é nada para o Cruzeiro. Eu e Itaí, sozinho, trouxe para o Cruzeiro mais de 100 milhões. Tem como comprovar, e vai ser comprovado agora lá na juíza. E não ganhei um real em cima disso. Então, assim, eu sei que o tempo vai mostrar lá na justiça que eu não desviei, que eu sou honesto. Graças a Deus, eu fui catador de papelão, ferro véio, engraxate, nunca precisei roubar ninguém. Sempre tive a vida boa, porque trabalhei muito. Então, assim, eu estou muito tranquilo e, ao mesmo tempo, pedindo a Deus para que ilumine o Cruzeiro, porque as coisas estouraram agora nessa direção, mas elas vêm de antes. Eu acho que a direção tomou o caminho totalmente errado, principalmente no futebol. Você tem que ter quem entende de futebol. E os números é que dizem isso. Não é eu que estou falando, não. Se você está bem, é porque está bom. Quem está lá entende. Se está mal, quem está lá não entende. Então, os números é que falam por si. Então, eu estou muito tranquilo sobre isso, porque, enquanto eu estava no Cruzeiro, o Cruzeiro brigou lá em cima. Ah, mas cresceu a dívida, contratou Fred caro, mas o Cruzeiro tem que contratar jogador caro mesmo, é. Vocês querem ser time de Série C e de Série D, porque a maioria das contratações que foram feitas aí é de Série C, do brasileiro. Por isso que não subiu e quase caiu. E não é só eu que estou falando, não. Os números falam por si. Então, meu amigo, não é fácil você assumir um clube igual nós assumimos. Sem um real, a situação quando nós assumimos era pior do que até hoje. Só que, graças a Deus, eu tenho bom trânsito no mercado. Além de trazer jogador, eu trouxe o dinheiro junto. Mas todo mundo resolveu me crucificar. Principalmente, boa parte da imprensa foi a qual eu peitei para poder defender o Cruzeiro. Ficaram contra mim e boa parte da torcida foi na onda. Mas eu não desejo mal a ninguém, não. Principalmente ao Cruzeiro. Fico triste de ver a situação que está aí. Eu acredito que, com a experiência que eles tiveram agora, eles não vão cometer os mesmos erros de agora para frente, não. E o Cruzeiro.